Ah, se o mundo inteiro me puder sofrer Tenho muito pra contar, ter que aprender E na vida a gente tem que entender Eu nasci pra sofrer, enquanto o outro eu Ah, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar, razão para você Vem, na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho só ajuda, ajuda todo o mar Ah, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Pelo menos viajar, razão para viver Vem, na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho só ajuda, ajuda todo o mar Quando me quero chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti É primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Meu amor Trago essa roça Para te dar Para te dar Trago essa roça Para te dar Trago essa roça Para te dar Para te dar Eu amo Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Eu quero estar junto a ti Posso no contorno voltar Eu quero estar junto a ti É primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa para te dar Trago essa rosa para te dar Eu adoro Hoje o céu está tão lindo Vai, tua, hoje o céu está tão lindo Vai, tua, hoje o céu está tão lindo Vai, tua, hoje o céu está tão lindo Você é mais do que ser É mais que pensei É mais que esperava É mais que esperava Não, não vai embora Vou morrer de saudade 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 Não sei porquê Vou morrer de saudade Não quero ver Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer Lugar qualquer que não exista O pensamento em você lumes E mê Música 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 Quando virou o meu